Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está tudo bem por aqui, eu espero que esteja tudo bem por aí. Bom galera, vocês notaram aí no início do vídeo que eu estou em uma laje e tem alguns pilares plantados, nós vamos fazer uma coluna, aqui vai ser uma área, vai ser feito churrasco e tal, um encontro com os amigos e essa parede ela vai vir onde eu mostrei para vocês aí no início, quando chega nessa ponta aqui, no final, onde finaliza a parede, eu preciso de um pilarzinho, só que aqui não foi deixado aqueles arranques para ancorar, para dar continuidade nesse pilarzinho, aqui vai subir mesa, descer mesa, cadeira, algumas coisas, caixa, então precisa de dar aqui uma base um pouco mais firme, porque é um final de uma parede, então precisa ser reforçado, eu vou fazer, vou plantar esse pilar, essa coluninha aqui e vou mostrar para vocês a forma que eu garanto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais uma vez eu peço, faça a inscrição, deixe o seu like, e se tiver alguma dúvida, fala aí, deixa nos comentários que eu estarei te respondendo. Gente, vem com os dias para o passo a passo, vamos dar início aí ao primeiro passo, nós vamos usar aqui um adesivo estrutural, então o vergalhão que nós estamos usando é o vergalhão de 10, precisamos de uma broca de bitola maior, vou usar uma broca aí de 12, porque esse adesivo ele precisa envolver esse vergalhão, se você usar aí uma broca da mesma bitola, não vai ter uma cobertura legal, qual é a profundidade mínima que eu deixo? Eu deixo com 25 centímetros de profundidade, precisa ser bem ancorado aí esse pilar, vamos dar início aí o seguinte passo. Olha aí só, finalizamos aqui a perfuração, agora precisamos fazer uma limpeza na parte interna desses furos, eu faço de duas formas, eu uso um pedacinho de mangueira de nível, né, nós colocamos aí nessa abertura e assopramos, só tem que proteger, colocar um óculos direitinho, uma máscara, porque a poeira sobe legal, só para vocês dão uma olhada, olha. É bom que proteja galera, isso aqui pode vir no olho aí, fazer mal para você. Eu faço com uma bomba de pneu de bicicleta, porque ela facilita bastante, essa ponta aqui eu tiro ela, ela não tem aquela braçadeira, seria um pouco mais fácil, mas aqui também é bem fácil, é só tirar aqui, desconectar, puxar ela, aí solta, nós colocamos nesse buraco que eu consigo ficar um pouco mais longe, mais distante, aí eu fico distante e assopro, olha que legal. Olhem só, amigos e inscritos, o produto que eu vou usar, o adesivo que eu vou usar é esse, ele vem em duas latas, né, uma acoplada na outra, já usei um pouco e a quantidade que sobrou aqui, ela dá ela o suficiente aqui para fazer esse trabalho aqui, dessa ancoragem. Só tirar e desacoplar uma lata da outra, mistura as duas partes e aí a gente coloca nesses furos, passa também na base do vergalhão, coloca ele nessas aberturas aqui, nesses buracos, espera secar e está pronto o trabalho, vamos lá. Aqui ó, as duas partes já estão misturadas e a maior dificuldade que nós temos é de colocar o produto dentro desse buraco, o que eu fiz? Eu peguei um cano, um pedacinho de ferro, ó, de cobre e eu cortei ele, era isso aqui, eu cortei ele e fiz essa abertura. Então qual a ideia? Pegar o produto, já fiz aqui em outras vezes, se você não tem isso aqui, não tem um caninho aí que encaixe direitinho, pode pegar um pedacinho de mangueira também, funciona da mesma forma, aí eu pego o produto com isso aqui, coloco lá na abertura, lá no buraco e aí empurro com isso aqui, ó, você vai liberando o produto lá dentro, vamos lá. Ó. Tchau. 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 E aí, galera. Como ficou bacana. Agora é só dar continuidade pra cima, finalizar aí com o fechamento e o enchimento desse pilar. Não tem necessidade de passar assim do lado de fora, na base, tá bom? Só como sobrou um pouquinho, ficou um pouquinho também, nada impede, nada impede que a gente faça aí umas estrias, espalhe e faça umas estrias nele pra receber o concreto. Galera, serviço finalizado, eu agradeço a presença de todos até aqui, fim de ano, Natal tá aí, Ano Novo tá aí, Feliz Natal pra todos, um próspero Ano Novo e eu espero vocês aí nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Valeu. Vem com os zéias.